É sempre muito interessante jogar contra o Nitz, tanto que o Odeco Assofémane, como em torno da play-off. É sempre um bom match, e por esse match, eu acredito que ele é um favorito, porque há apenas um ponto que não se perde. E já espero que a nossa equipe se bata por chaque plan, por um xerxê-la-vipar. Olá, eu sou a Bárbara, a capitã da Federline Könitz, e este jogo no sábado é especial e importante, como em todos os jogos para nós. Mas você pode ter certeza de que vamos colocar tudo o que precisamos para tomar nossos três pontos.